Como é que comenta a manchete do jornal que tem hoje na mão? Como é que eu comento? Olhe, comento que há pouca vergonha. É uma pouca vergonha? Já, é uma pouca vergonha com isto. Eu não estou bem dentro do assunto, mas acho que isto é uma pouca vergonha o que nos estão a fazer os nossos políticos. O que é que ele leva a dizer isso? O que é que viu agora no jornal? O que é que me leva? Então já viu isto. Pisco da Justiça investigam milhões de negócio a PT nas Bahamas. Eles ganham aqui o dinheiro, se é que ganham, e vão pô-lo lá fora. Estou aí que está revoltada. Estou muito revoltada. Outra pouca vergonha do Benfica. Não é o meu clube, mas... Três meninas de 10 anos atropeladas em estrada. Falta de respeito e de atenção, não é? Temos aqui a rainha. Um senhor despido em frente a ela. Uma pouca vergonha também, no fundo. Uma vergonha. Não tenha dúvidas. No fundo a conclusão é essa, não é? Exatamente. Isto está uma pouca vergonha. E aí? Eu já entrevistei a senhora? Já. Onde é que foi? Ah, pois foi. Quer comentar hoje no jornal? Olha, estou revoltada porque... Porquê está revoltada? Conta lá. Se eles já o conheciam, se ele já era... Quem é ele? Este é o predador. O predador do Facebook. No Facebook, exatamente. Estou vendo que está ali também uma senhora com umas mamas à mostra ali. Ah, é? Ah, pois está. Eu sei lá, é um erótico. Não tinha reparado ainda. Não. Eu era logo a primeira página que abriu. Ah, mas isso era você. Agora eu sou mulher e mamas já têm as minhas. Está revoltada com o predador do Facebook? Por causa deste. Sim, porque já o conheciam. Porquê que não o tinham prendido logo? É uma pouca vergonha. É. É uma pouca vergonha. Não tenha dúvidas. Olha, um professor morto por amante gay, também... Enfim, olha... Este mundo está a descarrilar, não é? São, são. Televisão brutal, mata dois condutores... Como é que se sente depois de ler um jornal destes? Como é que se sente? Fico em certas coisas, fico mal disposta. Mas a senhora não lê-se o jornal, talvez não se sentisse mal disposta, não é? Ah, sim. Então porquê que insistem em ler? Não sabia as notícias, mas vejo na televisão, é a mesma coisa. E se deixar de ler e ver notícias, talvez não ache que se vai sentir melhor? Possivelmente, possivelmente. Então porquê que insistem em sentir-se revoltada? Olha, é a mania, olha, é o costume de comprar o Correio da Manhã todos os sábados. Já está habituada a ficar revoltada, não é? Já, 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 já. E pronto, tenta violar mulher em prédio. Horrível. Graças, só desgraças. Num prédio, eles entram dentro dos prédios e... Como é que a senhora está de acordo consigo? Que este mundo realmente está... Está perdido, em certas coisas está perdido o mundo realmente. Minha senhora, como é que se chama? Maria José. Maria José, foi um prazer reencontrá-la nesta rua, foi uma bela coincidência. Naquele prédio aliado. Para comentar mais uma vez as manchetes do jornal de hoje. E realmente a conclusão é que o mundo é uma... Pequeno, da outra vez foi ali. Pequeno e está péssimo. Está péssimo, não tenha dúvidas.